150 está no ar, mais uma sexta-feira de Papo 50, estamos aqui com o ilustríssimo Santiago da Crazy 4 Auto. Obrigado. E aí, Santiago? Bem-vindo entre lagos. Santiago, essa ideia da Crazy 4 Auto, já vamos falar sobre essa empresa que você criou. Quanto tempo tem a Crazy 4 Auto e como que surgiu essa ideia pra você? Olha, a Crazy 4 Auto já tem mais de seis anos de eventos aqui no estado de São Paulo. E a gente tem um braço também que faz eventos lá fora, mas aqui no Brasil já fazem seis anos que ela existe. Entendi. E onde que houve aquela transição, onde você era um mero curtidor de carros como a gente e passou e falou porra, vou começar a organizar um evento, acho que o negócio vai dar certo, consigo fazer um negócio legal. Pô, foi um negócio bem bacana porque me convidaram pra ser vice-presidente da Associação de Pilotos de Marcas aqui de São Paulo. Eu corria de marcas, eu corri três anos de marcas aqui, né? Pô, legal. E eles me convidaram pra ser, pra ajudar na Associação de Pilotos e tudo mais. E depois dali, eu comecei a organizar a Trek Days no Autódromo de Piracicaba. E a convite, passei a organizar aqui pra federação, né? Comecei a organizar também lá no Velocitar e aí foi, foi, foi. E é o que é hoje, né? A gente consegue fazer em todas as praças hoje o evento de Trek Day e Time Attack, os dois juntos conjugados, né? Puta, muito show. E me diz uma coisa, curiosidade aí pra galera. Qual que foi o seu primeiro carro assim, preparadinho ou mexidinho que você falou? Esse carro aqui é pra bagunçar. Meu primeiro carro foi um Gol CL 1995, foi um Gol CL 1.8 Turbo Prata, lembro dele até hoje. Olha, já começou, começou bem. Foi, 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 muito bom. E daí foi só desandando que a gente fala, né? Vai gastando um monte de dinheiro. Só foi desandando a partir dali, viu? Fui picado pelo bichinho e só gastei dinheiro depois. Mas é muito bacana, é um vício muito bom, é um vício muito saudável, né? Sim, com certeza. Tira a gente da rua. Eu, inclusive, eu corri aqui na época ainda que a arrancada era na reta principal, que era permitido a arrancada. Eu participei aqui do Campeonato Paulista em 1995, 1996. Pô, lá se vão 24 anos, né? 24. Então é legal porque a gente sai da rua, deixa de sair na rua. Eu não vou nem falar que eu tenho 27, tá? Mas... Tá vendo? Há 24 anos atrás que eu já frequento aqui como piloto, né? Então a gente saiu da rua e não somente eu, mas também outros amigos que aceleravam na rua. A gente perdeu alguns amigos que acabaram sofrendo acidente na rua e a gente vinha acelerar aqui na pista. Isso é muito bacana. E continuar a fazer isso, mas agora no espectro maior, utilizando o circuito todo, via Track Day, é sensacional. Porque a gente consegue tirar muito mais gente para andar aqui em um ambiente seguro, controlado, né? Com certeza. E vendo assim a questão do preço e tal, não é caro. Porque tem galera assim que fala, ah, eu vou andar no Autódromo X e é um pouco mais barato. Pô, mas para quem mora aqui em São Paulo é muito mais perto do Interlagos. Que nem a gente vem do ABC, é meia horinha para cá, 40 minutos. O cara tem que andar até eu não sei aonde, tem que deslocar. Então não é só ver a questão do custo final, né? É ver o que te beneficia, porque Interlagos é Interlagos, né? Interlagos é Interlagos. É onde corre a Fórmula 1, é um autódromo homologado para a Fórmula 1. O único da América do Sul homologado para a Fórmula 1, né? Então aqui tem área de escape, tem caixa de brita, aqui não tem poste, não tem árvore. Você pode rodar, você pode perder o freio, você vai parar lá no cartódromo. Tem uma série de ferramentas que fazem com que você possa abusar do carro sem se preocupar. E fora que é um autódromo projetado para a Fórmula 1, né? Então quando você anda com um carro de rua, ele te sobra muito. Sobra a pista, a largura da pista é muito grande para quem já andou aqui, sabe. A área de escape é grande, então é tudo muito super dimensionado para um carro de rua, né? Outro, se você me permite, Bruno, outro mito que o pessoal tem também é Não, eu não vou porque vai zoar meu carro. Não, não vai, cara. Se não zoa, se a Zebra, que tem 4mm de altura, não zoa um Fórmula 1, que é 5, 6mm de altura, não vai zoar o seu carro, tá? Você pode vir aqui andar, aqui não tem buraco, aqui não tem valeta. Que zoa é andar na rua, né? Exatamente, na buraqueira, isso é que zoa. Então isso é mito, pessoal. Vem para a pista, aqui o asfalto é um asfalto com polímero de borracha. Se você estiver com a cambagem, se você estiver com o seu carro alinhado, com a calibragem certa, o desgaste vai ser o natural, obviamente, quando você dirige de forma rápida, o desgaste é um pouco mais acentuado. Fora isso, normal. Normal. E vamos lá, curiosidade aí. O que que... Se você hoje tivesse grana ilimitada, qual que seria o único carro que você teria para o resto da vida? Putz, grana ilimitada. O único carro, é o carro que você vai viajar, é o carro que você vai andar com a família, é o carro que você vai para o mercado e é o carro que você vai acelerar na pista. Putz, que pergunta difícil, cara. O único carro. Juro. Um daily driver para o resto da vida, para usar em tudo. Track date. Para ir na farmácia, para vir acelerar, tudo. De grana ilimitada. Valor ilimitado. Cara, eu acho que eu pegaria... Bom, eu não penso assim tão alto. Eu acho que um Mustang GT 350, eu já ficaria bem feliz com esse carro. Essa geração nova ficou animal. Deve ser um carro excelente. É um carro excelente, anda bem na rua, anda muito bem na pista, então é um custo-benefício que não existe igual. É um carro sensacional, né? E fora as Porsches, né? As Porsches, obviamente, você pega uma Turbo hoje, uma Porsche Turbo, uma Turbo S, você consegue também ir na padaria, ir na farmácia, você não consegue viajar porque o porta-malas não é muito grande, mas você consegue também e vem para a pista e se diverte para caramba. Eu acho que eu ficaria com uma Turbo S. Uma Turbo S, né? Eu acho que é o melhor custo-benefício hoje. É um carrinho que hoje aí, proporcionalmente, não estamos falando que é um carro barato, viu? Mas proporcionalmente, perto dos outros supercarros, ela anda tão bem quanto ou até mais, custando menos, né? Exatamente, custando menos. Então, um carro com custo-benefício, lógico que o patamar é outro, mas o custo-benefício é ótimo. E você consegue andar na rua, né? É confortável, banco, tudo, carro que você consegue andar na rua tranquilamente. E uma mensagem legal de passar para a galera é o seguinte, tanto eu, quanto o Espina, quanto você, desde adolescente a gente ia falar, nossa, mas isso eu nunca vou andar e tal. Hoje a gente anda em Track Day com frequência, você é organizador de Track Day. Qual que é a mensagem que você deixa para essa galera que acha, fala, ah, é um negócio muito distante um Track Day ou andar com o carro na pista, que o cara acabou de comprar o carro, comprou um Celtinha, por exemplo, acha que não pode andar. Qual que é a mensagem que você deixa de motivação para essa galera, né? A mensagem que eu deixo é a seguinte, tem muito mito envolvido nessa questão de pista, mito de pessoas que não conhecem, que não praticam a modalidade. Você vê hoje, a gente teve carros aqui, carros com 100 cavalos e carros com 600, carros de 10 mil reais, né? Sim. E carros de 700, 800 mil reais. Então, assim, o Track Day é um evento muito democrático. Sim. Então, a partir do momento que você conhece, você passa a frequentar e passa a entender melhor. Então, a palavra que eu deixo, né, que foi o que você pediu, é vem para a pista. Vem para a pista, que aqui é o lugar para se divertir, sem medo de ser feliz. Exatamente. E para quem não tem carro e acha que é um negócio, assim, inacessível, quanto que custa para entrar aqui para assistir o Track Day? Pois é, hoje para assistir, zero. Zero reais. Então, assim, se você gosta desse negócio de, pô, sentir o cheiro, gasolina, o carro acelerando, ouvir, sentir, porque a vibe do Track Day é um negócio muito interessante. Você vem aqui, a galera conversa, fala sobre o carro, deixa você entrar, você tira a foto, pergunta, ajuda o cara a fazer alguma coisa. Então, é um negócio muito legal. Exato. E aí, a partir do momento que a pessoa tiver aquela oportunidade, ela pode andar, né? E tem toda a sensibilidade. Sim, sim. E para quem quiser correr também, hoje a gente teve baterias aqui promocionais por 350 reais. Sim. Uma hora de pista, o cara anda à vontade, não tem limite de voltas nem nada, né? O cara simplesmente anda à vontade. Então, é uma multa, hoje, que você tomar de velocidade, uma multa é 500, 600, 900 reais, dependendo da porcentagem, né? Que você ultrapassar o limite. Exatamente. E assim, 350 reais para a pessoa que nunca andou na Interlagos, que é o templo do automobilismo brasileiro, pô, é de graça, velho. É isso aí. O cara vem aqui, anda uma hora, passa aquela sensação de, pô, dever cumprido e vai embora. Uma horinha dá para brincar bastante. Exatamente, dá para andar bastante. Tem caras aqui que conseguem uma hora, dar 20, 25 voltas, que é bastante. Porque o circuito tem 4 quilômetros, né? Então, é bastante. Exato. E agora, já deixando um spoiler aí para a galera, o que está vindo aí com a 50 e a Crazy 4 All? Tem projetinho... Projeto gringo, fala aí. Projetinho bem legal. Exatamente, projeto. Não vou mudar maiores detalhes, mas assim, a ideia é enaltecer e valorizar o automobilismo brasileiro. Então, vocês vão ver aí mais para frente que o negócio promete. A gente começa com essa parte do Track Day do Santiago. O Santiago deu total apoio com a Crazy 4 Auto. E a gente espera expandir para as próximas, para as outras modalidades, né? Para as outras categorias, exatamente. O Track Day é a categoria de entrada, digamos assim, né? Sim. Então, eu conheço muita gente que começou com o Track Day há 10 anos atrás e hoje corre de categorias nacionais. Então, é uma categoria de entrada. Sim. Vem para a pista. Vem para a pista. Qual que foi o carro que você mais gostou de ter até hoje? Seja atual ou passado, enfim. Putz, o carro que eu mais gostei de ter hoje, eu acho que foi a BMW, a 135, né? Eu tenho uma 1.35 e eu consigo fazer prova de arrancada com ela. Eu fiz muita prova de arrancada com ela. Prova de velocidade final, driver. Ela foi a recordista brasileira na categoria C11, que é motores sobrealimentados até 3.0, lá em Gavião Peixoto, na Embraer. Eu faço prova de Track Day com ela. Ele é um carro muito versátil. Para você, é o carro que mais atende em todos os aspectos, né? Poxa, carro show de bola. Show de bola. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, clica no sininho, se inscreva no canal. Então, é isso. Isso aí, Bruno. Vem para a pista. Vem para a pista. É nóis. Valeu.